CAPÍTULO 212, TORNEIO DOS MELHORES, 2 Autor, Rafael Batista Revisão, J. Fai P. Enquanto a comitiva do Clã da Graça passava pelas ruas, ela ofuscou todo o brilho de uma outra que comitiva que estava um pouco à frente dela. Por causa disso, os protagonistas desta comitiva perderam toda a atenção do público, que corria para ver o Clã da Graça. Ei! Aquele ali! É o Clã da Graça. Haviam dois jovens sendo escoltados pela comitiva ofuscada e um deles olhou para trás enquanto perguntava. Parece que sim. O outro jovem respondeu, antes de completar num tom de desdém, aqueles pirrarios. Eu soube que eles ficaram ricos da noite para o dia, mas eles ainda são um bando de fracotes que precisaram contratar lutadores. Uf! As regras do torneio não deveriam abranger os clãs que têm condições de cultivar. É compreensível que vilarejos como Noa, precisem contratar lutadores, mas beneficiar um bando de riquinhos acomodados. Isso é uma vergonha para o torneio. Claramente contrariado, o jovem respondeu. Vamos dar a eles uma bela lição. O outro afirmou. Que seja. Nenhum contratado manchará a reputação do torneio. O jovem encerrou enquanto se virava e ignorava a comitiva do clã da Graça. Enquanto isso, um pouco mais atrás, Zaltian continuou galopando pelas ruas, mas o olhar dele tinha se desviado um pouco para a sua própria escolta. Eles estão trabalhando duro. A evolução deles é visível. Enquanto olhava para todos aqueles jovens transformados em bestas, Zaltian murmurou num tom orgulhoso. Com exceção do Youssef, nenhum jovem do clã da Graça pediu a ajuda dele para caçar a besta demoníaca que precisava. Eles fizeram isso em conjunto, levando em conta as necessidades e limitações deles, mas nunca recorreram à força do Zaltian. É claro que se eles pedissem a ajuda do Zaltian, eles seriam capazes de caçar bestas demoníacas melhores e mais fortes, mas eles decidiram fazer isso por conta própria e contentar-se com aquilo que estava ao alcance deles. Enquanto o Zaltian pensava naquelas coisas, ele foi interrompido pelo Yei Yang. Que há muito tempo estava curioso sobre o que tinha acontecido durante a ausência dele, Zaltian. O que foi que você fez com esses garotos? Eu saí por alguns meses e quando eu volto? Você transformou eles em um bando de monstrinhos? Imediatamente, Zaltian deu um sorriso largo e respondeu, Eu apenas ensinei uma nova técnica para eles e dei uma forcinha nas estratégias comerciais deles. Todo o resto? Eles fizeram sozinhos. Com um aceno de cabeça, Yei Yang demonstrou estar gostando do resultado de tudo. Porém, o sorriso dele mudou para uma expressão mais séria e ele perguntou, E quanto ao homem que matou Yondu e o ancião? Você o encontrou novamente? Zaltian acenou com a cabeça e falou num tom mais sério, E eu admito que ele era realmente muito forte e tinha recursos totalmente inesperados. E Yei Yang, por sua vez, escutou aquilo e demonstrou uma certa preocupação, antes de perguntar, o que aconteceu exatamente. Zaltian olhou para baixo, antes de erguer a cabeça, sorrir e responder, Eu precisei de alguma ajuda e um golpe de sorte, mas aquele homem foi derrotado. No mesmo instante, Yei Yang se alegrou e comentou, Eu espero que ele não tenha morrido muito rápido. Zaltian permaneceu sorrindo e respondeu, Ele sofreu, pode acreditar. Foram dias De tortura e retribuição Até que aquele homem sucumbisse e eu mesmo o transformasse em pó Eu queria estar lá Yei Yang comentou Você tinha algo mais importante a fazer, do que ficar se preocupando com vinganças Zaltian respondeu num tom compreensivo Valeu a pena, pode acreditar Yei Yang afirmou Eu fico feliz por você Zaltian respondeu, antes de se entregar a curiosidade e perguntar, onde e quem estava te treinando Yei Yang deu um sorriso misterioso e respondeu, Eles são ótimas pessoas, mas eu não posso dizer quem são Uff Você está todo cheio de segredinhos Zaltian bufou e comentou Você é o meu adversário nesse torneio Eu não posso te entregar informações sobre mim Yei Yang falou como se estivesse desafiando o Zaltian Imediatamente, Zaltian mediu Yei Yang da cabeça aos pés, antes de perguntar na sua consciência, Gold Quais foram os avanços dele? Gold, por sua vez, demonstrou um alto nível de aborrecimento, respondendo, Se vira Descubra isso sozinho Sem obter nenhuma resposta, Zaltian apenas olhou para a frente enquanto pensava, é só eu dar uma surra nele que eu descobrirei o quanto ele avançou Depois de algumas conversas e vários passos, a comitiva do clã da graça chegou ao seu destino Em uma praça onde havia dezenas de guardas, havia uma grande fenda dimensional, que mais se parecia com um portão Um a um, os membros da comitiva que estava à frente caminharam na direção do portão e simplesmente desaparecerão O que é aquilo? Sem entender do que aquilo se tratava, Zaltian perguntou Aquele portal leva a arena de batalha Yussef falou enquanto apontava para o portal A arena não fica em Turup Zaltian perguntou, mas ele meio que sabia a resposta, pois há muito tempo, ele estava incomodado com o fato de nunca ter visto uma arena na cidade Rapidamente, Yussef explicou, há muito tempo, quando o Torneio dos Melhores teve a sua primeira edição, os líderes de Turup pediram ao Momoa, para que ele criasse uma arena segura para Turup Naquela ocasião, o Momoa criou uma pequena dimensão e construiu uma arena nela As batalhas do Torneio envolvem opressores e atrozes, então sempre haverá o risco de alguma coisa sair do controle e a cidade pagar o preço Uma única técnica que fugir do controle, pode acabar atingindo uma vila e matando pessoas inocentes Desse jeito, se a arena estiver em outra dimensão, os participantes poderão lutar à vontade, sem nenhuma restrição Depois de criar a arena, o Momoa criou um pergaminho, que fica sob os cuidados da guarda de Turup e que pode ser usado para abrir um portal para a dimensão da arena Contudo, esse portal precisa de uma grande quantidade de energia para funcionar e só pode ser reutilizado após receber grandes quantidades de energia, que geralmente levam um ano para reabastecer o poder do pergaminho Yussef terminou Espantado com as capacidades do Momoa, Zaltian olhou para o portal e comentou Cara! Esse tal Momoa! É incrível! Haha! Yussef riu, antes de dizer, o grande Momoa é o verdadeiro líder e defensor de todo o continente Rio Dizem que nem mesmo o Yangau, imperador de Andrus, é páreo para ele Após escutar as últimas palavras do Yussef, Yang afirmou, se isso for mesmo verdade Este é o continente mais seguro deste mundo Yang nunca tinha visto o Yangau em ação, pouquíssimas pessoas já viram tal cena Contudo, como ele foi criado na família Shui, ele sempre escutou histórias sobre o quão poderoso era aquele homem que incutia um profundo terror na família Shui Também, Yang teve um vislumbre do poder do Yangshu, que derrotou, sozinho, todas as defesas da família Shui e era considerado o maior rival do Yangau Escutar que existia alguém que era ainda superior àqueles dois Era algo difícil de acreditar, mas que ele e talvez nenhuma outra pessoa no mundo, pagaria para ver Enquanto o Yussef estufava o peito, orgulhoso do Momo, Zaltian ficou um pouco impaciente e falou, vamos parar com essa babação de ovo e vamos logo Imediatamente, todos lançaram olhares perfurantes para o Zaltian, que já tinha começado a andar, e murmuraram, herege Sem se importar com aqueles olhares, Zaltian caminhou para dentro do portal e, em um instante, apareceu em um lugar completamente diferente Naquela dimensão, o céu era escuro, sem nenhuma estrela ou sol Tudo seria um breu total, se não fosse pelas incontáveis fontes de iluminação artificiais que abundavam naquele lugar Uma longa estrada de pedras, rodeada de árvores, levava a uma enorme arena redonda A arena era tão grande que ninguém duvidaria que ela pudesse comportar uma pequena floresta e uma quantidade imensa de espectadores Mesmo estando um pouco longe, Zaltian podia escutar os milhares de gritos que vinham de dentro da arena Isso é enorme Abismado, Zaltian congelou enquanto ficava olhando para a arena Rapidamente, o restante da comitiva passou pelo portal e se juntou ao Zaltian enquanto Yussef dizia Naquela arena existem diversos campos de batalha, formas geográficas e biomas Existem lagos, pequenas florestas, áreas áridas e até um campo de gelo Existem algumas regras que regulam quais campos de batalha serão usados a cada luta, mas elas mudam todos os anos para que o torneio continue imprevisível É inútil eu tentar te explicar quais serão as regras deste ano, porque eu simplesmente não sei Eu nunca pensei que esse torneio fosse tão bem estruturado e elaborado Zaltian comentou após escutar aquela explicação Lentamente, o grupo continuou avançando pela estrada, até entrar em um túnel que ligava a arena Uaaaaaaaaaaaaa A cada entrada de um novo participante, os espectadores gritavam de empolgação E isso não foi diferente com o Zaltian e o Yeiang Os dois receberam gritos calorosos, dos milhares de espectadores que ali estavam Após chegar àquele ponto, a comitiva observou que todas as outras comitivas que já haviam chegado Estavam em uma grande plataforma de pedra, uma ao lado da outra Aquela plataforma ficava bem na entrada da arena e era bastante alta, ela comportava todas as comitivas E ainda sobrava muito espaço a ser preenchido, de cima da plataforma, era possível ver quilômetros e quilômetros de áreas verdes, áridas, congeladas, montanhosas e até um pequeno deserto Acima de toda a arena, haviam muitos painéis de gelo, que funcionavam como uma espécie de rede de espelhos que transmitiam uma determinada imagem para toda a arena Devido às dimensões colossais da arena, era quase impossível acompanhar com os olhos, tudo o que estava acontecendo nas áreas de batalha, principalmente para aqueles que não possuem um nível de cultivo tão alto Por causa disso, aquele sistema visual era imprescindível para que todos pudessem ver as lutas Além do mais, haviam muitos cultivadores do ar, que ficavam encarregados de captar os sons das batalhas e falas dos lutadores, e transmitir esses sons para todos os espectadores A iluminação da arena era tão forte que parecia que era dia naquele lugar Contudo, à medida que o tempo passasse, essa iluminação ficaria mais fraca, simulando o anoitecer Aquele realmente era um pequeno mundo artificial e tudo nele era bem planejado Após subir na plataforma, a comitiva do clã da graça se dirigiu ao seu lugar, bem ao lado da última comitiva que entrou antes deles A mesma comitiva que levava aqueles dois jovens que não gostaram do fato de Zaltian e Yeang serem lutadores contratados Olhe! Os mercenários chegaram Assim que o clã da graça ficou em posição, um dos jovens apontou para eles, falou em alto e bom tom Ei! Do que ele está falando? Antes de retrucar, Zaltian olhou para o Youssef e perguntou Alguns participantes não gostam do fato de clãs como o nosso, que podem cultivar, serem capazes de contratar lutadores Eles acham que nós somos desprezíveis e mesquinhos por fazer isso Youssef respondeu enquanto abaixava a cabeça, demonstrando estar envergonhado Entendi Zaltian abaixou a cabeça e comentou Ha ha! Depois de fazer aquilo, Zaltian riu, olhou para a comitiva ao lado, mais especificamente para o jovem que tinha dito aquilo, e falou Ei, você aí! O que te faz pensar que pode falar assim conosco? Uf! Imediatamente, o jovem bufou e respondeu Eu apenas estou dizendo a verdade O que vocês farão? Jogarão o dinheiro fácil que ganharam, na gente? Retire as suas palavras Dessa vez, Zaltian demonstrou bastante raiva, antes de dizer Nada do que nós conquistamos foi fácil Você não sabe o que está dizendo Ha 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 Imediatamente, o jovem começou a gargalhar, antes de dizer num tom de desprezo Nós conquistamos Desde quando pessoas da sua laia conquistam algo Era só isso o que me faltava Receber sermões de um mercenário Que patético Naquele momento, Zaltian estava pronto para voar na garganta daquele jovem e dilacerá-lo com os seus próprios dentes Porém, antes que ele fizesse uma coisa tão impensada, o Youssef segurou no braço dele, tentando impedi-lo de ir, e falou Zaltian Deixe isso para lá, por favor Ao cair daquelas palavras, Zaltian olhou bem para o Youssef e viu um pouco de tristeza nos olhos dele, como se ele estivesse aceitando aqueles rótulos que lhe impuseram Por causa disso, ele afanou a cabeça do Youssef e falou Eu não farei nenhuma besteira, pode ficar tranquilo Enquanto o Youssef concordava com a cabeça, Zaltian se virou para o jovem e falou Não há nenhum mercenário aqui Eu sou o líder do clã da graça e o patriarca da família Zal Eu decido o que acontece nessas duas famílias, e eu decidi que A família Zal e o clã da graça vão se unir Assim como os Zal O clã da graça também está sob a minha tutela e todos eles são a minha família Assim que o Zaltian terminou de dizer aquilo, todos os jovens do clã da graça olharam para ele com um brilho intenso no olhar Aquelas palavras não foram muitas, mas tiveram um significado muito profundo que realmente emocionou aqueles jovens Enquanto isso, o jovem que estava provocando o Zaltian e o clã da graça, ficou desarmado por um tempo, sem ter muito o que dizer Contudo, o outro jovem não ficou tão abalado e falou Uff Você pode até ter algum argumento, mas E quanto ao outro Não vai me dizer que ele também é um Zal Eu Imediatamente, Eiyang deu um sorriso debochado e apontou para si mesmo enquanto falava Depois, ele alargou o sorriso e continuou Eu não sou o patriarca da minha família, que tem dois membros, então eu não posso estabelecer esse tipo de vínculo Vocês podem me chamar de mercenário ou abutre Pouco me importa o que vocês pensam, porque As suas opiniões não têm serventia nenhuma para mim Vocês não são nem degraus que merecem ser superados Vocês são apenas uns montinhos de poeira no caminho Que devem ser varridos para o lixo, que é o lugar de vocês Seu A língua afiada do Eiyang deu um duro golpe no moral daqueles dois jovens, que só puderam serrar os dentes e lançar olhares furiosos para ele Ei, Iita Ao cair daquelas palavras, Zhao Tian deu um grito zombeteiro, antes de dar um soco fraco no ombro do Eiyang e elogiar Eu gostei disso Você está confiante pra caralho Eu nunca tinha escutado você falar assim Eu aprendi com o mestre Eiyang sorriu e simplesmente ignorou os outros dois jovens enquanto respondia para o Zhao Tian Depois, ele completou, antes, eu era um fraco que não podia falar desse jeito e não tinha a confiança para tal, mas Isso mudou Ha 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 Zhao Tian gargalhou, antes de bater no peito e responder, sem nenhuma humildade, cola no papai aqui Que você brilha